E aí, tudo bem? Aqui o professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre a escrita, como ela se constituiu e como ela chegou aos nossos dias. Mas antes de começar a levar até você esse conteúdo, eu quero lhe pedir um favor. Você pode clicar na mãozinha com o polegar para cima, dando um like para este vídeo. Vou explicar por que eu tenho insistido nisso nos últimos vídeos que eu tenho gravado. Porque o próprio YouTube me disse, por meio de mensagens, de e-mails, que eu não faço esse pedido nem no início nem no final das minhas vídeo-aulas. Eu esqueço porque eu estou aqui apenas motivado pelo meu desejo de atender aos diversos pedidos que eu recebo semanalmente dos inscritos no canal. Eu só estou aqui por isso, só faço esse negócio por isso e só gravo vídeos conforme solicitações que me cheguem. E as pessoas que me pedem, me pedem sempre por um motivo urgente. Professor Zé Arnaldo, faz aí uma vídeo-aula sobre escrita, porque eu estou fazendo um trabalho sobre isso na minha faculdade. É o caso de hoje, um pedido do Felipe Fragonese. Obrigado, Felipe, por ter trazido essa solicitação para mim, que motivou essa gravação da vídeo-aula. Ou então alguém, professor, me explica gêneros, porque eu vou cair isso num concurso público, eu não sei o que é. Ou um aluno, o pessoal, vou fazer uma prova amanhã, preciso saber esse negócio. É por isso que eu gravo, somente por isso. Eu gravo pelos conteúdos, pelo prazer que eu tenho em falar sobre esses assuntos e acabo esquecendo da motivação do YouTube, que é amelhar likes. Então, por favor, clique na mãozinha com o polegar para cima, diga que gostou, porque isso torna esses conteúdos mais visíveis para mais pessoas que, porventura, precisem também ouvir as coisas que eu digo aqui no canal. Tire suas dúvidas direito. Tá bom? Vamos junto. O Felipe Fragonese me pediu para que eu falasse sobre a escrita. Eu falei num vídeo anterior a esse sobre a linguagem humana, como ela se constituiu e se desenvolveu. E eu disse, inclusive, que foi pelo desenvolvimento da linguagem que nós, seres humanos, passamos a viver em sociedade. Então, a relação entre linguagem e sociedade é uma ligação muito estreita. Só existe sociedade porque existe linguagem e a linguagem se desenvolveu porque nós vivemos em sociedade. É uma via de mão dupla. As duas caminham juntas, sempre trocando, sempre compartilhando. Muito tempo depois, eu disse naquele vídeo sobre a linguagem humana, que ela deve ter começado a surgir mais ou menos há 100 mil anos. No entanto, a primeira tentativa de um registro escrito da linguagem, de que se tem notícia, ocorreu em 3300 antes de Cristo, lá na região da Suméria, na Mesopotâmia, onde hoje está o país Iraque, um país conflagrado por diversas disputas ideológicas, étnicas, religiosas e tal. Naquela região, há 3300 antes de Cristo, portanto, há 5300 anos, alguém, um povo, tentou registrar por escrito aquilo que a gente dizia. Esse tipo de escrita era chamada de cuneiforme porque as inscrições eram feitas sobre uma base de cerâmica com uma cunha que ia gravando ali as figuras que representariam ideias, conceitos, objetos. É uma tentativa muito rudimentar ainda de escrita, mas é a que nós temos de mais antigo nessa trajetória da escrita. Surgiu na Mesopotâmia, como eu disse, todas essas tentativas eram pictóricas, hieroglíficas. O que quer dizer isso? Pictóricas porque usavam imagens, ainda não se usavam as letras que virão depois. E era hieroglífica porque normalmente nós encontramos essas primeiras tentativas de escrita em templos, em lugares sagrados, hieroglíficas é a escrita do sagrado, o registro do que é sagrado. Essas tentativas foram se aprimorando, foram se sofisticando e a partir da formação das cidades, a coisa escrita, a informação escrita foi se tornando fundamental, necessária e fundamental. Para registrar, por exemplo, transações comerciais, para registrar atos da administração pública ou particular. Cada vez mais os seres humanos sentiam necessidade do registro de decisões, de informações, de dados. O comércio e a administração das cidades muito contribuíram para que a escrita surgisse e se desenvolvesse. Os fenícios, mais ou menos mil anos antes de Cristo, desenvolveram uma espécie de alfabeto. Você sabe que os fenícios eram ótimos navegadores e ótimos comerciantes. Talvez uma coisa levasse a outra, porque eles navegavam por todos os lugares e voltavam para o seu lugar de origem, mais ou menos ali onde é o Líbano, um pedaço de Israel, um pedaço de Líbano, e voltavam com dezenas de produtos que não havia em lugar nenhum, só eles tinham. Então eles comercializavam. Talvez por isso eles tenham desenvolvido esse primeiro alfabeto. E depois os gregos, já no século VIII, antes de Cristo, desenvolveram o alfabeto como nós conhecemos, o alfabeto grego, incluindo as vogais. Por que o ser humano, então, para finalizar esta aula que já vai longe, por que o ser humano, depois de desenvolver a linguagem oral, também desenvolveu essa forma escrita? Porque se percebeu que a verpa volante, a escrita manante, ou seja, as palavras ditas voam, mas o que está escrito permanece para a posteridade. Os bicheiros do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro dizem que vale o que está escrito, que é mais ou menos uma corruptela desse ditado latino que eu coloquei aqui para encerrar essa aula sobre a trajetória da escrita, desde lá, 3.300 anos antes de Cristo, até os dias atuais em que a escrita está sofrendo novas mutações por conta do uso, do surgimento da internet. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, leve esses conteúdos para quem você acha que precise deles. Um beijo grande. Até a próxima.